Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. No meu passo a passo, eu estou utilizando o barbante de número 6 da Crochética e agulha de 3,5 mm. Barbantes Crochética, vocês compram direto da fábrica e recebem sem sair de casa. E agora, no mês de janeiro, eles estão com três super promoções que vocês não podem perder. E você que segue o nosso canal, que é inscrito aqui no nosso canal, tem também cupom de desconto no frete. Então, desce aqui embaixo, na descrição do vídeo, para ter todos os detalhes dessas promoções para o mês de janeiro, válidas até o dia 31 de janeiro, onde vocês têm brindes, frete grátis e todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E também os contatos da fábrica. Vocês compram sem sair de casa, recebem em todo o território nacional e podem pagar parcelado no cartão. Então, vem economizar muito comprando seu barbante direto da fábrica. Desce aqui embaixo e vem conferir. Esse é o trilho de mesa que nós confeccionamos na nossa última aula, tá? Vou mostrar a medida dele aqui de comprimento para vocês. Então, opa, correu aqui. Ó, ele tem um metro e seis centímetros, deixa eu esticar bem lá na pontinha. Um metro e seis centímetros de comprimento. Então, ele fica bem comprido, tá? Fiz ele em barbante seis. E ele tem, deixa eu medir aqui com vocês, 43 centímetros de largura. Então, ele fica uma peça bem grande, bem bonita. Dá para colocar em uma mesa menorzinha, vai pegar bastante da mesa. Ou dá para colocar numa mesa maior, que ele vai ficar bem bonito centralizado. É uma peça rápida de fazer. Você faz ela em poucas horas. É um trabalho gostoso, não é aquele trabalho cansativo, que você, quando chega no meio dele, já tá cansado, já não quer mais fazer esse trabalho que vocês vão adorar, tá? Bem rapidinho de fazer, bem gostosinho. Eu utilizei, então, barbante seis e agulha de três e meio milímetros. Dá para fazer com outras espessuras de barbante ou linha também, tá? Na minha confecção, eu utilizei o barbante laranja cenoura. Ficou nessa cor maravilhosa, é a cor escolhida pela minha cliente. Eu amei, ficou um resultado super bonito, uma cor sóbria e, ao mesmo tempo, é uma cor que traz alegria para o ambiente. Eu vou pesar com vocês também a peça. Lembrando sempre que peso e medida vão variar com a sua tensão de ponto, fio utilizado, né? E a sua textura, tá? Então, sempre eu passo a medida, passo aqui a largura e o comprimento, né? E o peso, mas pode sempre haver variação de acordo aí com o seu material utilizado e também com a sua tensão de ponto. Vou pegar a minha balancinha e já retorno. Dobrei a minha peça, já peguei aqui a minha balancinha, ligando ela, ó, zeradinha, tá? Vamos lá o peso da minha peça. 315 gramas, tá? Esse daqui, ó, era um cone de 600 gramas fechadinho, tá? Então, eu utilizei pouca coisa a mais do que a metade do cone. E é um trabalho que eu reproduzi numa parte da manhã. Claro, gente, que cada um também tem o seu tempo de confecção, né? Às vezes, você demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o que importa é o trabalho ficar bonito, né? Um trabalho que a cliente olhe, que o seu cliente olhe e fique feliz com o resultado. Mas a peça é bem rápida de trabalhar. É uma peça que fica bem assentadinha, tá? Durante a aula, eu passo algumas informações, se vocês tiverem algum problema de tá embabadando ou tá repuxando, tá? Eu fiz seguindo a foto do trabalho de uma cliente. Então, como dela era em linha fina, né? Com diferenças de tensões de ponto, eu tive que fazer algumas adaptações pra fazer ele no barbante e pra adaptar bem ao meu pontinho. Mas deu tudo bem certinho, foi bem fácil de fazer, porque a peça realmente é um espetáculo. Eu amei demais, demais mesmo, essa peça. E eu espero que vocês gostem bastante. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pra que vocês possam realizar esse passo a passo. E vocês gostando, comenta aqui. Gente, quando vocês fizerem peças aqui do canal e compartilharem nas redes sociais, tá? Principalmente lá no Instagram, marca, marca no crochê artesã, que eu compartilho também as peças de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!